É moçada aí das redes sociais, aí mais um vídeo aí pra ficar na história aí no currículo brasileiro aí de Toninho Louco, Toninho Trindade, o ex-cowboy de Rodem, e hoje ele tá fazendo aquela loucura que ele é através dos desejos e das loucuras da vida louca também né, é mais ou menos assim, é Toninho Trindade em ação fazendo aí um pega aí, fazendo uma loucura aí em cima da sua moto Titã 150 e fazendo aquela doideira né, que vocês, vai ficar aí na história mais uma vez aí, Toninho Trindade em ação, é isso aí moçada! Tchau! 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 só deu muita emoção não, agora vou fazer umas doideiras aqui, né, vou dar um chavado de pau aqui e vai mostrar aí mais um trabalho de tom luta em da área, lembrando pra vocês gente, que eu tenho mais 5 luta aí pra lutar, tá, vou dando uma lapidada aí, a próxima luta aí vai ser pega pra capar mesmo, o bicho vai pegar, a gente pode batirar e o mundo vai ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL